Olá, internauta! Hoje é sexta-feira, dia de flagra, a gente começa no Flamengo, onde Ronaldinho inspirado acertou a trave no mesmo lugar duas vezes. Olha só! E no Corinthians da Brincadeira de Altinha, Liedson deu um show e mostrou que era a vaga de Cássio. Olha só! O motivo de Liedson ter ido para o gol, vem agora. O atacante perdeu um gol feito no rachão e foi zoado. E no Palmeiras, o Meia Valdívia está de bem com a vida. Ele inventou uma dancinha no André. Dá só uma olhada! Ronaldinho estava inspirado, mas nem só de inspiração vive o Mengão. Olha só o tapa que o Wagner Love levou do Muralha. Muralha! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente está de volta com mais 5 vídeos curiosos Até lá!